Música 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 Um beijo em campo, o sol seu danço é o meu amor Um beijo em campo, o sol seu danço é o meu amor Um beijo em campo, o sol seu danço é o meu amor Um beijo em campo, o sol seu danço é o meu amor Um beijo em campo, o sol seu danço é o meu amor Um beijo em campo, o sol seu danço é o meu amor Um beijo em campo, o sol seu danço é o meu amor